Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Lisboa, Portugal. Ela participou de um jantar oferecido pelo presidente português Aníbal Cavaco Silva no Palácio Nacional de Queluz. Acompanhe o discurso e o brinde da presidenta durante a cerimônia. Excelentíssimo senhor Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal, e senhora Maria Cavaco Silva. Excelentíssimo senhor Pedro Praços Coelho, primeiro-ministro de Portugal, e senhora Laura Ferreira. Doutora Maria da Assunção Esteves, presidente da Assembleia da República. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, e senhora Verônica Calheiros. Senhoras e senhores ministros de Estado, senadores e integrantes das delegações de Portugal e do Brasil. Senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores. Grato, presidente Cavaco Silva, pela acolhida extremamente calorosa e pela possibilidade de celebrar em Lisboa o Dia de Portugal, que é também o Dia de Camões e das comunidades portuguesas. O Brasil acompanha com atenção o esforço do povo português para atravessar uma circunstância econômica desafiante. Conhecemos a história de Portugal, a grandeza de seu povo, a energia de seu espírito empreendedor. Somos um pouco herdeiros dessas qualidades. Sabemos que as dificuldades transitórias serão superadas. Queremos ser parceiros, solidários e fomentar um intercâmbio crescente. Afinal, os verdadeiros amigos são aqueles que se fazem presentes nos momentos de dificuldades. Em nossas conversações hoje, constatamos que nosso comércio bilateral continua importante, ainda que sabemos que ele pode progredir mais. Saudamos a expansão de nossos investimentos recíprocos, que se elevam a níveis impressionantes. A expansão do emprego e a elevação da renda média nacional de milhões de brasileiros nos últimos dez anos abrem perspectivas sem precedentes de desenvolvimento sustentável em meu país. Queremos os investimentos, os técnicos portugueses presentes, queremos relações comerciais dinâmicas nessa nova etapa da vida econômica e social do meu país. Da mesma forma, as empresas brasileiras, que aqui estão chegando, sobretudo em setores estratégicos, contribuirão para dar novo dinamismo à economia portuguesa. Esse dinamismo, como sabemos, está diretamente ligado à importância que estamos dando portugueses e brasileiros, à ciência, à tecnologia e à inovação. A expressão desse entendimento é a presença de milhares de estudantes brasileiros em Portugal que se beneficiam da excelência das instituições universitárias deste país. Somos gratos a seu governo, presidente Cavaco e Silva, pela acolhida dispensada aos nossos jovens brasileiros e brasileiras. Queremos também desenvolver um esforço coletivo em relação ao nosso idioma comum. Por essa razão, participamos com enorme satisfação da outorga do Prêmio Camões ao escritor moçambicano, que orgulha a todos nós por escrever em língua portuguesa, Mia Couto. Prezado presidente, senhoras e senhores, Em ocasiões como esta, é difícil, ainda que necessário, fugir aos lugares comuns sobre as relações de Portugal e do Brasil. Um olhar realista sobre o passado de nossos países mostra o quão dependentes fomos uns dos outros nesses mais de cinco séculos de nossa história comum. Tudo começou quando os navegadores partiram da Torre de Belém para aquela que seria, talvez, a primeira tentativa de globalização de que se tem notícia. Buscando o mar sem fim, aquele dia, Fernando Pessoa, as caravelas chegaram ao Brasil. Os primeiros séculos da colonização cederam lugar, no início do século XIX, a uma aproximação de nossos países, da qual resultou a independência brasileira e a modernização política de Portugal. Não por acaso, Dom Pedro, primeiro no Brasil e quarto aqui, foi o protagonista desses dois processos. Desde então, não cessou nossa aproximação. Nas últimas décadas, nos aproximou a democracia, mas também o desenvolvimento econômico e social. Vimos o quanto poderíamos fazer juntos. Renunciamos aos lugares comuns sobre nossas afinidades e passamos a pensá-las como resultantes de uma amizade que, sem recusar a paixão, está ancorada também na razão. Senhor presidente, para realizar os objetivos a que nos propomos, contamos com afinidade de valores, nossas raízes comuns, mas, acima de tudo, com a energia que provém do sentimento profundo de amizade entre brasileiros e portugueses. Por isso, convido todos a se unirem a mim em um brinde por essa amizade que hoje se fortalece e se renova, em homenagem ao senhor e ao grande povo de Portugal. Outra vez, portas. O senhor já bateu. Você faz com ele. É tudo aqui trocado. Você acompanhou o discurso e o brinde da presidenta Dilma Rousseff durante jantar oferecido pelo presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. A cerimônia de homenagem foi realizada no Palácio Nacional de Queluz, em Lisboa. Durante o discurso, a presidenta Dilma comemorou o intercâmbio crescente entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff foi a Portugal participar das atividades de encerramento do ano do Brasil em Portugal e do ano de Portugal no Brasil. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto